Fala pessoal, eu sou o Gabriel com Nelson Ribeira É que tá acabando mais um mês agora, sim Tá acabando mais um mês agora, março Graças a Deus, março chega no fim E quando cai um mês, a gente já sabe o que tem aí no canal Após a vinheta, a gente vai ver Pois é, respondei esses vídeos, é Mais um mês acabando, março, sim, é Dessa vez a gente tá postando respondendo Que o dia acerta agora, graças a Deus, é Graças a Deus minhas coisas estão voltando ao normal Nos últimos dias também, é Mês passado eu freguei, foi mês bem complicado Meio conturbado pra mim também, é Meio complicado, não Foi meio complicado conturbado, freguei mês passado É, fiquei muito culpado, sim Fazendo umas coisas, no filme tá live Mas agora, em março, no finalzinho de março A gente já tá voltando com tudo, é Sim, é, dessa vez Eu vou postar respondendo esse dia certo também Em março, agora, dia 26, domingo É, no mês passado Eu não postei respondendo esse dia certo Porque eu fiquei culpado também Só fui expostar respondendo esse mês passado Comecei esse mês, sim Fui dia 2 de março que eu postei E agora, esse vídeo postando agora Dia 26, domingo Sim, o domingo do mês É, março, pelo que eu sei Março é o mês que as minhas coisas estão voltando Graças a Deus também, é Sim, nos últimos dias, as minhas raízes estão voltando mais frequentes também É, comecei no mês também, foi meio complicado com o fevereiro Mas agora eu já tô melhorando também É, sim, se expôs perceber que todo dia agora Assim, praticamente todo dia Quando chega a 7h, 8h de noite Vocês, vocês veem a minificação da rádio também Aí vocês veem a minificação da rádio também É, graças a Deus tô voltando com tudo agora Ainda mais que eu terminei o mapeamento de gato também É, terminei de mapear mil reais esse mês de março também Mil reais de garrapeados, é Graças a Deus, completamos mapeamento e começou a nova série, sim Eu já comecei a postar shorts e é Falando em shorts, meu canal subiu quase 100 mil visualizações de um mês pro outro Diferente pra mais com os shorts que eu tô postando agora também A nova série do Gabi shorts, postando, tá ajudando bastante também É, tá ajudando bastante também É, graças a Deus, meu canal tá crescendo também Tá evoluindo É, sim, eu já tô com 15 mil inscritos E em março é o mês que eu cheguei aos 15 mil inscritos também É, eu já tô chegando aos 15 mil inscritos agora também É, meus inscritos estão aumentando, graças a nova série do Gabi também É, também tô fazendo umas mais instantes, construções inscritos na Gabi também É, sim, eu comecei a nova série de shorts e em março instantes, construções inscritos na Gabi Minhas construções voltaram agora, depois de tanto tempo Terminei o mapeamento, graças a Deus, estão voltando com as construções agora Em breve, tem séries com o Survival, desafios instantes também Explorando as áreas e tudo mais Sim, e tem novidades chegando os próximos meses do canal Abrir o mape, tem novidades, se Deus quiser também É, sim, coisa nova chegando no canal também Quem sabe onde eu faço lá no PC, sei lá também Nós vamos fazer foto também É, pra você vir também Eu consigo um headset, facecam, colocar nas raiz em breve, sim Então, vamos que vamos É, sim, eu vou responder as perguntas que também Que vocês comentaram no mês passado Então, vamos que vamos É, pelo que eu sei, a gente não conseguiu encontrar tantas perguntas Porque é, porque não tem muita gente que perguntou no próximo vídeo É, a gente conseguiu encontrar só sete perguntas, se não me engano, nesse vídeo Mas, se Deus quiser agora em março, vai ter mais perguntas Vai ter, se Deus quiser Nesses imagens, por nesquitos em março, vai ter 20 perguntas Vou responder mais perguntas no próximo mês Próximo mês, por nesquitos que vai ser abril também É, então agora Vamos responder os nesquitos agora Vamos que vamos Sende, Fandos Boa noite, bom dia aí pra você Perguntar, Carol aí Porque aqui na Lagoa tá inferno É, eu tô aqui postando um vídeo Para os inscritos agora, domingo É, sim, eu acho que deve tá meio carozinho Mas, ok, Sende É, tá meio carozinho Mas, eu É, tá bom É, aqui na Lagoa, se tá, tá inferno Tá, Sende É, aqui tá meio carozinho Um pouco, é, sim Será que tá meio carozinho Será que tá meio frio também É, agora a próxima pergunta Davi Sparro 9.316 E aí, Gabriel, eu digo duas coisas O PS é muito bom, na minha opinião Segunda coisa, se você quiser jogar, sei lá Uma Stratus Black League Quando você tiver um Nintendo Switch Talvez, é, eu acho que O PS, qualquer tipo, eu acho que o jogue também Já o Nintendo Switch, eu não tenho ainda É, não sei se eu vou ter um dia também Mas, beleza Mas, beleza, Davi É, sim, será que um dia eu tenho que ter juízo Eu vou ver se um dia eu vou ter juízo também É, Guilherme Game FC Gabriel de Oliveira Qual é essa série folhita? É, gostava mais Se sinto um Delcris É, eu gostava de sinto um Delcris Quando passava na Record também Quando eu, quando passava na Cartoon É, na Cartoon Network também Passa até hoje na Cartoon Network Mas, na Record, não sei se passa ainda Mas, acho que passa É, também, às vezes, assim É no computador também Na Aterrizando Se desgavar os É, sim, é bem Se acerto um Delcris É, sim, é É bem engraçado mesmo Se acerto um Delcris também LinkoGames7201 Pergunta O que você pretende ser quando tiver um mil Um mil Um mil de inscritos Um mil De um milhão de inscritos É, eu acho que eu vou fazer uma live super especial De um milhão de inscritos Por dez horas de live É, dez horas de live Se no caso chegasse um milhão de inscritos E fazer uma live de dez horas Linko É, aí você vai ter uma live bem longuíssima também Por um larzinho Quatro, cinco, seis Gabriel Todos os dias serão pior Qual os dez milhão de inscritos É, que eu demorei mais Tenho meio em dúvida também A A769 Que era a vez que eu mapeei Eu vi quase duas horas de treinar Porque a área é muito grande E ainda mais que o jogo tava com a séria Aquela época que eu treinava mapear aquela área Meu jogo tava com a séria da hora também Aí ficou complicado mapear E no oficialzinho de mapeamento também O jogo tava com a séria alguns dias também Eu tava mapeando A9666 Demorei muito Porque eu não sabia usar comando Porque o jogo atualizou também Tive que reaprender a usar o comando de novo É, mudar o número e copiar o código É, tive que aprender a fazer de novo Eu peguei um jeito e fiz mapeamento E graças a Deus terminei mapeamento Esse mês ainda É, riu-te aí Gabriel, você gosta de jogos famês? De FNF, jogos vins? É, acabei saindo um top Acabou saindo o top do canal Tomei mais, vai do sul Eu nunca cheguei a jogar esses jogos Famês, FNF, vins Nunca cheguei a jogar Mas qualquer dia pode ser que eu jogue também É E pra finalizar WTX, FNF, 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 OT Gabriel, você gosta de jogar futebol? Não Eu não gosto de jogar futebol também É Jogar futebol na vida real É Eu não sou fã de futebol Eu não gosto de jogar futebol assim É, mas Ok, é Será que um dia também Eu jogo no No Playstation até que eu jogo Mas na verdade não, é Então esse foi o respondimento de Março É, respondemos os seguintes A gente não conseguiu Concar tantas perguntas porque não teve tanta gente Que perguntou, mas Vão que vão, nesse vídeo Vamos torcer pra quem tem mais perguntas Pra que eu responda muitas perguntas Pra os próximos vídeos que vem aí em Abril Dia 15 de Abril também Então eu vou ficando por aqui Obrigado que assistiu Espero que tenha gostado Sim, Março tá acabando Estamos chegando a Viu É, finalzinho de Março Eu já tô começando a voltar As normalidades agora Fazer raios pro dia de novo Graças a Deus também Vocês estão me ajudando também Eu tô fazendo uma missão Jogando com o Esquisto também Tá ajudando bastante também Minhas raios pegar mais luz também Graças a Deus também É assim, é pra ser agora Eu acho que é semana Na próxima semana eu vou fazer só mais Jogando com o Esquisto também Do Rio de Janeiro ser um mês Pra meu canal ganhar mais views Mais inscrito também Postar shorts insano também Eu vou postar shorts insano Nos próximos dias também Shorts da Gabi Gabi Shorts É, tá ajudando bastante também Meu canal tá indo lá nas alturas também Se eu quiser Dois, me esqueça Tem tudo pra ser um ano épico também Pra quem me ajudou Subam Que meus vídeos Minhas raios, meus shows Pessoal em qualquer momento Virar nesse também Dê mais vídeos Sim, ainda mais Que eu tô começando Nova série de gaios Nova sapo de gaios também Comecei com shorts Com shorts insano Vai ter também desafios insano Séries rival E muito mais também em breve Então obrigado a quem assistiu Também eu vou ver Se eu consigo Facecam também Vou ver se eu faço Um ano épico Se eu sei lá também Então Novidade chegando em breve Terminando todos Mapeamentos Eu tô começando Novas séries de gaios Graças a Deus Então obrigado a quem assistiu Graças a Deus Minhas raios Tão voltando Com mais frequência Agora Cês perceber Que eu tô fazendo Um live Parece que eu tô Do dia Agora também Esses dias É Se Deus quiser Em abril Em maio Minhas raios Minhas raios Voltam com mais frequência Ainda Como em março Também No finalzinho de março É No começo do mês Foi meio complicadinho Mas agora Eu tô começando A melhorar Também É Fiquei uns Dois Três Mês Sem fazer Tanta raios Mas agora Tô voltando Também Então obrigado Quem assistiu Vamos mandar As perguntas Aqui Vamos ter Pra que esse vídeo Seja mais De 20 Perguntas Responder As próximas Respondentes De abril Também Que vai cair De 15 De abril O último Dia do mês Também Então obrigado Quem assistiu Manda as perguntas Que eu vou responder No próximo vídeo Sim Quem estiver Chegando Aqui Se inscreve No canal Ativa O sininho Pra fortalecer Meu canal Também Assiste as raios Vídeos Só É sempre Pra poder Também Curtir Comentar Compartilhar Também Que ajuda Bastante Então Obrigado Que assistiu O vídeo E Até a próxima Deus abençoe Vocês Também É Já tenho 24 anos Pro aniversário Dia 20 Manda Parabéns Mais uma vez Pra mim Pelos 24 Anos Também É Que esteja Muito feliz Estar Os anos De ver Também É Sim Então Retornando Com os quadros Que faz tempo Que eu não Travo Também Com o aniversário Do dia Também E outros Quartos Por aí Também Agora No final De março Também Em abril Que vai chegar Daqui a uma semana Também Então Obrigado Quem assistiu Falou Fui